Até Campo Grande, a capital do estado de Mato Grosso do Sul, onde eu converso com ele, Gerson Asof. Bom dia, seu Gerson Asof. Como é que foi o final de semana aí na capital e os destaques dessa manhã de segunda-feira, meu amigo? Bom dia pra vocês. O final de semana teve chuva aqui na capital e agora falando sobre destaque dessa quinta-feira, a informação de hoje é na área da saúde, viu Israel? A gente sabe que a 25ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, essa campanha em todo o Brasil ia começar no dia 10 de abril, mas muitas cidades aí já estão antecipando essa imunização e Campo Grande é uma dessas cidades, então essa imunização começou hoje aqui na capital. Por quê? Devido aí ao aumento do número de casos de doenças respiratórias agudas graves em crianças nesse período. aqui na capital, os prontos atendimentos dos hospitais. Tanto públicos quanto particulares estão lotados, filas e filas de atendimento todos os dias, diversos casos de doenças respiratórias atingindo a população aqui na capital e principalmente crianças. Bom, Mato Grosso do Sul, a Secretaria Estadual de Saúde aqui do estado recebeu na semana passada cerca de 92 mil doses de imunizante contra a influenza, isso para o estado inteiro. Dessas 92, 50 mil foram passadas aqui para a capital e então hoje teve a abertura oficial dessa campanha em todas as unidades de saúde aqui da capital, as pessoas já podem ir para se imunizar contra a influenza. Ao todo, quase 200 mil pessoas em Campo Grande fazem parte dos 18 grupos que são prioridade para se imunizar e diferente do que aconteceu em anos anteriores, onde a campanha acontecia por etapas, dessa vez tem um diferencial. Todos os públicos poderão procurar aí as unidades de saúde e se vacinarem. Então, casos de doenças respiratórias agudas graves atingindo crianças aqui da capital e casos mais graves, principalmente em crianças menores de 3 anos. Então, mais uma vez aí, lembrando da importância de manter a imunização, Israel. Obrigado, Gerson, pela sua participação, meu amigo. Ó, vamos cuidando aí da... monitorando o tempo, porque a gente quer ver se realmente vai se concretizar essa frente fria que chega no estado a partir de quarta-feira, beleza? Ela está aí, vamos ver se vai chegar mesmo, a gente vai informando vocês daqui, pode deixar. Show de bola, meu amigo. Até amanhã, hein? Abraço!